Salvações Netoepaticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje temos aqui mais uma atualização do Fortnite acontecendo daqui a 30 segundos e hoje após sair o trailer de um teserzito, um trailerzito de nada, são nem uns segundos, entre o Peixoto e o Patrulheiro Polar, que é o Urso Polar, não é? Em que o Urso Polar puxa o Peixoto, não é? Tem cana junta só que o Urso Polar vai ter mais força e o Peixoto vai perder água e como a água está fria está sendo a glacear e o Peixoto fica congelado. Temos então a loja a atualizar e possivelmente quase 100% de certeza iremos ter a skin do Urso Polar, do Patrulheiro Polar na loja. Faltam 5 segundos, vamos então, pessoal, 3, 2, 1, atualização da loja. Pause! Star Wars novamente. Temos Star Wars novamente e até aqui está o Patrulheiro Polar, está de volta, pessoal. Temos também o líder da equipa Match. Temos uma excelente loja aqui para terminar então este ano em Fortnite. Portanto, bora lá ver aqui o Patrulheiro. Estão-se 1500 velucos. Aqui está o Patrulheiro. Eu sou assim, um fofinho. És, és. És um Patrulheiro espetacular. Portanto, temos aqui esta skin. Era uma skin já descodificada. Chega agora então ao Fortnite com aquele rabinho todo fofo ali. E, então, está fixe. Não posso dizer que não. Esta skin está muito fixe. Temos também aqui este coisinho do peixe, não é? Portanto, este escudo, esta barreira. E pronto. O que é que diz aqui então na sua skin? Não catuca o urso com vara curta. Parto do brigado. Ah, parte da brigada. Brigada dos ursos. Isso quer dizer que virá mais skins de ursos. Portanto, o urso polar. Supostamente também vem o urso pardo, o urso preto, etc. Em skins de ursos. O molde da personagem também já é aquele molde mais robusto. Que apareceu então com o cientista. E pronto. Temos aqui uma skin muito fixe. E está nice. Não há nada a dizer. Esta skin está muito nice. Temos aqui também proteção peixeana. Oh my god. Estes nomes em brasileiro. Não me arrepios. Dar de dar frio na espinha. Ok. Vamos comprar. Vamos comprar estes itens. Vamos comprar esta skin que é muito fixe. Patrulheiro polar. Está a comprar. Esta skin é muito fixe. Eu sou o patrulheiro polaço. Um menino muito fofo. Depois temos aqui o espetinho congelado. Que são dois peixes congelados. Obviamente. Não são grandes picaretas. Mas são picaretas... Pómicas. Digamos assim. Hora de pescar no gelo. Parte do conjunto Brigadas dos Ursos. Apresentado no capítulo 2. Temporada 1. Esta é o som que elas fazem. Não há nada assim de espetacular. Mas pronto. Um espetinho. São dois peixes. E depois temos aqui a equipa merge. Portanto. Temos aqui a série de robôs novamente. Temos então aqui os bons estilo. Este é o envelopamento para armas e veículos. Como vocês podem ver aqui. Vamos fazer aqui a ronda pelas armas todas. Temos aqui o barco. O barco até fica fixe. Estas coisas minhas todas. 500 febecos. Depois temos aqui o líder da equipa merge. Que tem um estilo alternativo. ao vivo. Em todo metalizado. Então temos aqui a junção de várias esquinas da temporada 9. Que foi então o evento ao vivo. Em que o robô derrota então o monstro do Pico Polar. e depois chega então o caminho para a Lua com o seu braço e totalmente quase destruído. Uma luta épica. Em que a espada do grande poder que ele usou para derrotar o monstro. Ficava situada na cidade de Neo. Portanto. Muito fixe. Carregue a liberta e energia acumulada. Também o ponto zero. Está tudo relacionado. Fortnite. Sem história. Consegue criar uma história muito boa. Pelo menos a jogar pelos leaks. Pelos rumores. Pelas invenções. Que os influenciadores do Fortnite. E grandes jogadores pro inventam. Não é? E aqueles canais que fazem revelações espetaculares. Mas pronto. Tudo para causar o pânico. Como foi o buraco negro. Quando foi então renovado o mapa para esta nova temporada. Temporada 2. Portanto temos aqui o gesto embutido. Turbinado. Também está fixe. Não sei se temos mais alguma coisa. Ah. Temos aqui os cuteles duplos. Também é uma coisa fixe. Temos aqui os cuteles duplos. E não temos mais nada. Depois temos o... Especialista em reconhecimento. Está de volta. Portanto. Portanto. Os foi apresentado na temporada 1. É daquelas skins de try-hard. Portanto. Muito fixe. 1200 V-Bags. Também não é assim nada de esparticular. A skin é fixe. É simples. Não tem nada a dizer-nos sobre isso. Onde é uma skin fixe. Taximetra. Taximetra. Portanto. Temos aqui. Entra para vencer. Parte do conjunto Pillow the Royal. Apresentado na temporada X. Ok. 800 V-Bags. Também é aquela skin que... Epá. É aquela skin que nos habitua às grandes vitórias. Não é? Depois. Também temos a festa estelar. É um estilo para armas e veículos animado. Portanto. Temos ali aquelas tolinhas e assim. Parte do conjunto ano 2020. Apresentado no capítulo 2. Temporada 1. E é um estilo animado. Como vocês podem ver. Portanto. Isto vai mudar aqui pelas armas. Até chegar... Ui. Isso fica muito fixe. Mas dá muito nas vistas. Se calhar. Portanto. Aqui o barco. Peço. Estamos à luz das estrelas. Muito fixe. Portanto. 100 V-Bags. Também na hora assim. Depois temos as mãos da Jazz. Aí está. 200 V-Bags. Está nice. Temos também o Nensuei. É a dança que o Robo faz após a derrota do monstro do Pico Polar. Também está fixe. Portanto. Só com um braço. Temos também o Magma. Que é. Que foi a primeira skin. Envelopamento. Digamos assim. Em tons brasileiro. A ter então a sua versão animada. Portanto. Um envelopamento animado. 700 V-Bags. Coisa de químicos. Depois saíram uns mais fixos. E depois temos aqui Star Wars. Pessoal. Toca a aproveitar Star Wars. É a última oportunidade de vocês jogarem com os sabres. Depois do dia 6. Acontece então. Uma atualização que vai remover os sabres. Os Stormtroopers. Os Tie Fighters destruídos. Temos aqui estes 2 gliders. 2.400 que é o conjunto. Temos também. Várias. Picaretas. Este lado sombrio. Que é um gesto animado. Era fixe. Temos o Kylo Ren. Com a sua capa. A capa não fica. Com o capuz. Nas várias skins que vocês têm no inventário. Só fica com o capuz no Kylo Ren. Era fixe de ter a rei também na sua versão branca. O capuz. Não é. Porque se já era aí com o capuz. Se você não sabe de luz. Cria sempre aquela especulação de força e poder. Força e poder. E temos aqui então o líder supremo da primeira ordem. Depois. Vibrow Voice. Não é. Que já tínhamos visto. Do lado sombrio. Agora temos aqui também esta. O bastão de Array. Array. Uma cantadora agora estudando os modos de Array. Como eu estava a dizer. É fixe dela ter o capuz. O bastão de Array. E também. Mais nada aqui. Depois temos aqui o bastão de controlo de tumultos. É aquela arma que no primeiro filme. Quando o Finn vai lutar contra um Stormtrooper. Ele chama-lhe traidor. Assim porque o Finn fugiu. Não é. Não considerava aquilo da primeira ordem. Uma ideia muito sensata. A seguir. E então. Pois. No seu primeiro confronto. Ele utiliza esta arma para chamar traidor. E criar algum impacto. Enfim. Depois. Temos também aqui. O Typhotter da primeira ordem. Temos aqui. Os joinhas da resistência. Que é um fixe. Temos o Finn. Não é. E muitas coisas mais. E não estou a ouvir aqui. Um sequer aqui no lado sombrio. Digo eu. Kylo Ren. Eu estava a ver se via aqui. Não. Não está. A Bliss. Não está aqui. E temos aqui. Então o gesto também do Traitor. Traitor. Muito fixe. Temos então esta loja nova de Fortnite. Com destaque então para o Patrulheiro Polar. Que após o Taser que Epic Games lançou hoje na internet. Um bocadinho tardinho. Um bocadinho tardio. Era obviamente a última skin a aparecer então para esta loja. Agora vem o ano novo. Portanto. Bom ano novo para vocês. Não se esqueçam de continuar usando durante todo o ano de 2020 o meu código NetWeb. Assim que vocês usarem e abusarem do código eu vou ter alguns lucros. E com esses lucros vou criar giveaways. E com esses giveaways vocês podem ganhar coisas da loja. Ou até jogar comigo. Ou fazermos uns customs. Etc. Ideias a tirar. Escrevam nos comentários o que é que acham da loja. O que é que querem em 2020. Qual o vosso maior desejo para Fortnite em 2020. Uns descontinhos nos 1000€. Não é? Pois pronto. Usou o código NetWeb como eu estava a dizer. Fica bem. Bom ano. Boas entradas para vocês. Para toda a família. Sobretudo. Arrasem. NetWeb is off. Tchau.